Sobre 7 frutas incríveis para combater a má circulação. Então, olha, se você tem algum problema cardíaco, se você já teve trombose nas veias ou nas artérias, se você tem pressão alta ou qualquer outra condição que afete o seu sistema cardiovascular, este vídeo vai te ajudar muito. Então, se as suas pernas incham, se você sente dores nas pernas, se você sente peso nas pernas, se você não consegue andar um pouco, uma distância, que as suas pernas já começam a doer, você não pode perder essas 7 frutas que vão ajudar muito na sua saúde e será uma forma simples, barata e eficaz de melhorar a sua circulação, tá bom? Antes de mais nada, já vai me falando de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou no Rio de Janeiro, capital, antiga capital do Brasil, antigo estado da Guanabara, ou cidade da Guanabara, não lembro. E você? Onde você está? Está na África? Está no Brasil, no Nordeste, no Sul, Centro-Oeste, Norte, São Paulo? Onde você está? Escreva aí nos comentários, escreva aí no chat, que eu quero saber mais de você e também me conta se você tem algum problema de circulação. Escreve aí que eu sempre gosto de ver os comentários e eu leio todos os comentários que vocês mandam, tá bom? Então, sem enrolação, vamos para a nossa sétima fruta, que é uma fruta que é uma das minhas preferidas, que é o abacate. O abacate, por que ele é bom para a circulação? Porque ele é rico em ácidos graxos, em gorduras boas, como o ômega 3. E o ômega 3, ele é capaz de reduzir a inflamação e também contribui para uma circulação saudável. Então, a gente vê que o ômega 3 é capaz de prevenir e até mesmo ajudar no tratamento de várias doenças cardiovasculares. Além disso, o abacate, ele é rico num ácido chamado ácido oleico, que é capaz de reduzir o LDL, que é aquela porção, aquela parcela que não é tão boa do nosso colesterol. Mais do que isso, ele também é rico em potássio e, por esse motivo, ajuda na regulação da pressão arterial e também ajuda na saúde dos vasos sanguíneos. Também é rico em vitamina E, que é um antioxidante fundamental para a nossa saúde cardiovascular. É rico em fibras, que vai ajudar a controlar melhor o peso, que vai ajudar a reduzir o colesterol, a controlar a glicemia, a controlar a pressão arterial. Então, o abacate, ele é excelente para quem tem problemas de circulação e também para quem não tem, para quem quer ter uma vida mais saudável. O único cuidado que a gente tem que ter com o abacate é em relação à quantidade, porque como ele é rico em gorduras, por mais que sejam gorduras boas, continuam sendo calóricas, continuam fornecendo a mesma quantidade de calorias. Então, se a pessoa estiver querendo perder peso, ela não pode ficar comendo 4, 5, 10 abacates por dia, senão ela vai acabar consumindo muitas calorias. E, ó, uma surpresa para vocês aqui no final do vídeo, tá? Que se tiver bastante gente querendo, e se vocês pedirem aí nos comentários, se vocês pedirem aí no chat, eu vou passar uma receita super deliciosa e super saudável para você fazer com o abacate na sua casa hoje mesmo, porque eu tenho certeza que você tem todos os ingredientes aí com você, tá? Mas aí vai depender de você. Você quer que eu fale a receita ou não? Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários, que se o pessoal quiser a receita, eu mando, tá bom? Nossa sexta fruta! É essa frutinha aqui, ó, pessoal. Quem não conhece essa fruta aqui? Nossa queridíssima maçã, né? Aquele ditado lá na Inglaterra, dos Estados Unidos, que one apple a day keeps the doctor away. Uma maçã por dia deixa o médico longe, né? Faz com que você não precise de médico, porque a maçã é realmente um alimento muito saudável. E isso acontece porque ela é rica numa substância chamada quercetina, que é anti-inflamatória, antioxidante, e ajuda na saúde dos vasos sanguíneos. Além disso, a maçã também é rica em pectina, que é uma fibra. E sendo uma fibra, vai auxiliar na digestão, vai ajudar a reduzir o colesterol, e vai contribuir para a sua saúde cardiovascular. E diferente do abacate, uma maçãzinha, pessoal, quase não tem caloria. Então, essa aqui não precisa ter tanta restrição na hora de comer. Ainda mais uma maçãzinha pequenininha dessa aqui. Vou até dar uma mordida aqui pra vocês, ó. Tá lavada, tá, pessoal? Então, coloque a maçã na sua dieta. E além disso, além de colocar a maçã na sua dieta, deixe o seu like nesse vídeo aqui, porque quando você dá o like, isso faz com que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Então, pessoal, é muito importante. Quando você dá o like, você ajuda uma outra pessoa, que você nem conhece, a se informar melhor, a ter melhores hábitos alimentares, a melhorar a circulação. Então, vamos pensar da seguinte forma. Cada like que você dá aqui, cada um só pode dar o like. Mas esse like que você vai dar aqui, você vai ajudar uma pessoa a melhorar a circulação dela. Então, isso aí é motivo mais do que suficiente pra você deixar o like, tá bom? Conto com você. Vão bater aqui 20 mil likes nesse vídeo aqui, hein? 20 mil likes, que eu tô confiante que esse vídeo aqui vai ter bastante gente se beneficiando dele. Nossa quinta fruta, também muito utilizada, é a banana. E a banana... Calma aí que eu vou terminar de mastigar a minha maçã aqui pra não ficar falando com a boca cheia pra vocês. Só um instantinho. Pronto. A banana, por que ela é boa pra circulação? Porque ela é rica em potássio. E o potássio, como a gente falou aqui, na parte do abacate, ele ajuda a regular a pressão arterial, porque ele tem propriedades vasodilatadoras, e ele também, ele participa do metabolismo do sódio. Então, o potássio, ele é uma figurinha marcada na inscrição e na retenção de sódio, o que é muito importante para o controle da pressão arterial. Além disso, a banana também é rica em magnésio. Magnésio é um mineral que também gera vasodilatação e que é fundamental pro metabolismo da vitamina D. Então, não adianta você tomar um milhão de unidades de vitamina D se você não tomar magnésio, porque o magnésio, ele é um cofator na função, na participação de várias enzimas, inclusive nas enzimas que fazem o metabolismo, que participam do metabolismo da vitamina D. Então, para a vitamina D ficar ativa, ela precisa do magnésio. Então, as bananas também têm fibras, como a gente falou, ajudam na digestão, reduz a retenção de líquido, melhora o colesterol, mas o que a gente tem que tomar cuidado com a banana é com o índice glicêmico, principalmente da banana que estiver muito madura, aquela banana que é muito doce. Então, para a gente reduzir o índice glicêmico da banana, o que a gente vai fazer? A gente vai misturar a banana com chia, com aveia, com linhaça, ou vai tomar uma colherinha diluída em água de vinagre de maçã antes, para não gerar aquele pico de insulina muito grande, e consequentemente também não gerar aquele pico de glicose muito alto também. Nossa quarta fruta é o abacaxi, porque o abacaxi é rico em uma enzima chamada bromelina, ou bromelaína, que tem atividade anti-inflamatória, ajudando a reduzir a inflamação dos vasos sanguíneos. O que a gente sempre fala aqui? O que causa má circulação? Diabetes, pressão alta, colesterol alto, tabagismo. Todas essas condições são condições que cursam com estresse oxidativo e inflamação. Então, a partir do momento, pessoal, que a gente controla o estresse oxidativo, a partir do momento que a gente controla a inflamação, a gente também vai melhorar a nossa circulação, tá? E o abacaxi, além da bromelina, ele também é rico em vitamina C, que fortalece os vasos e atua como antioxidante, e além disso, é fundamental para a produção de colágeno. Então, o colágeno é o que mantém íntegro os nossos vasos. Então, se não tiver vitamina C, vai faltar colágeno. Se faltar colágeno, vai ter sangramento muito fácil. O que é a deficiência de vitamina C? O escorbuto, que o pessoal tinha na época das grandes navegações, ficavam com as gengivas sangrando, porque o colágeno não está na quantidade adequada, e aí acaba sangrando muito fácil, porque os vasos se rompem, já que não tem tanta resistência, sim, em decorrência da falta de colágeno. Nossa terceira fruta são as uvas vermelhas, que até tinha aqui em casa. Eu não peguei que está na geladeira, mas eu trouxe a maçãzinha aqui para vocês. As uvas vermelhas, elas são ricas em uma substância chamada resveratrol, que é um antioxidante muito potente, que pode ajudar na sua saúde cardiovascular e, inclusive, reduzir a formação de coágulos. Mais do que isso, o resveratrol, ele também tem propriedades vasodilatadoras, de relaxar os vasos sanguíneos, o que pode ser benéfico principalmente para quem tem pressão alta, tá bom? Porque é aquilo que a gente sempre fala, pessoal. Está aqui o nosso vaso, né? A pressão arterial é a pressão que o sangue exerce na parede das artérias. Se a artéria estiver muito apertada, o sangue vai exercer uma pressão mais alta. Se a parede estiver relaxada, dilatada, o sangue não vai exercer uma pressão tão alta assim. E aí, o que vai acontecer com a pressão arterial? Ela vai, ó, cair. Beleza? Segunda fruta, uma das minhas preferidas, que é o morango. Rico em vitamina C, rico em flavonoides, fortalece os vasos sanguíneos, reduz a inflamação, controla o estresse oxidativo, e é rico numa substância chamada antocianina. As frutas vermelhas, de modo geral, são ricas nessa substância. Então, tem o morango, tem o mirtilo, tem a cereja, que eu acabo que eu não comento, porque são frutas que costumam ser muito caras. O morango já não é tão barato assim, mas o mirtilo, a cereja, são ainda mais caras. E essas antocianinas, elas também têm propriedades antioxidantes e antiinflamatórias. E, pessoal, nossa fruta número 1, que eu deixei para o final, porque ela é rica. Elas são ricas, na verdade, né? A fruta número 1 é um grupo de frutas. Elas são ricas numa substância chamada esperidina, que, inclusive, é muito utilizada no tratamento de problemas de circulação. Pessoal que toma diosmin, pessoal que toma daflon, essas formulações farmacêuticas contêm a esperidina, tá? E essas frutas aqui, elas também são ricas em esperidina. Ó, comenta aí. Não, comenta não, né? É... Compartilha esse vídeo, pessoal. Compartilhar saúde é um ato de amor. Então, eu conto com você aí para compartilhar. Na semana passada, foram 53 mil compartilhamentos. Fiquei super feliz. Coloquei aqui na nossa comunidade. E eu espero que essa semana a gente consiga bater essa meta aí, esse recorde de 53 mil compartilhamentos. e eu conto com você nisso, porque compartilhar saúde é um ato de amor. Então, vamos compartilhar amor. Não vamos compartilhar ódio, inveja, fofoca, energia ruim, notícia falsa, nada disso. Vamos compartilhar amor. Então, envia esse vídeo para todos o seu grupo de WhatsApp, tá bom? Nossa primeira fruta, pessoal, é a laranja e as outras frutas cítricas. Por quê? Porque elas são ricas em vitamina C. O que eu falei da vitamina C? Antiinflamatório, antioxidante, participa da formação de colágeno dos vasos sanguíneos. E mais do que isso, ela é rica em esperidina, que é encontrada principalmente na casca e tem propriedades antiinflamatórias e benéficas para a saúde cardiovascular. Esperidina S, como eu falei, está em vários medicamentos utilizados no tratamento da má circulação. Tá bom? Uma opção para você, o que eu gosto de fazer, eu adoro limonada suíça. Então, eu pego o limão, lavo bem a casca do limão e eu bato no liquidificador com casca e tudo. Inclusive, aqui na nossa receita do suco de beterraba, eu bati o suco de beterraba e o limão com casca e ó, ficou uma maravilha e eu recomendo que você também faça. Ó, vamos ver aqui se o pessoal quer ou não quer que eu faça a receita, que eu dê aqui a receita para vocês do abacate, receita super simples. Acredito que até alguns de vocês já conheçam que você vai precisar de 5 ou 6 ingredientes no máximo. Ó, está todo mundo falando que quer a receita do abacate. Então, vamos lá. Essa receita, pessoal, ela é típica do nosso querido Mérrico. Tem esse aí que tem muitos mexicanos que me assistem aqui. Então, eles vão saber, vão poder me corrigir aí se eu falar a receita errada, que é a receita do guacamole. Pessoal, o guacamole é um dos meus pratos preferidos. E por quê? Primeiro, porque ele é uma delícia, né? E segundo, porque ele é super saudável. Então, o que a gente vai precisar para fazer o guacamole? Você vai precisar de um abacate, tá? E aí, obviamente, você vai abrir o abacate, vai ver se ele está bom. O abacate tem esse problema, né? Às vezes ele está passado, às vezes ele está com a carne muito escura e não está gostoso. Tem esse risco. Então, a primeira coisa que você vai fazer é abrir o abacate, experimentar o abacate para ver se o abacate está bom. Para você não desperdiçar os outros ingredientes misturando tudo e o abacate está ruim. Então, beleza. Abriu o abacate, provou o abacate e o abacate está bom? Perfeito. Tira ele todo, deixa numa tigela, né? Em algo que você possa misturar. E aí, você vai fazer o seguinte, você vai picar um tomate, eu gosto do tomate italiano, você pode utilizar o tomate normal, eu pico um tomate do italiano porque ele é menorzinho do que o tomate normal, meia cebola, pode ser a branca, pode ser a roxa, eu gosto mais da cebola roxa, mas esses dias aqui a cebola roxa estava muito cara, então tenho utilizado a cebola branca porque eu não vou pagar 15 reais do quilo da cebola. Pois é, tem isso aqui também, pessoal. abacate, tomate, cebola e alho. Você vai picar o tomate, vai picar a cebola, vai picar o alho, vai misturar tudo com o abacate, tem gente que não gosta de amassar muito o abacate para não criar água, tá? E aí você mistura o abacate, o alho, geralmente eu uso dois dentes de alho, então, um abacate, meia cebola, um tomate, dois dentes de alho, mistura tudo e depois, joga suco de meio limão por cima, mistura, sal e pimenta e ó, tá pronto. Quantos minutos vai levar para fazer essa receita? Nem 10 minutos e vai ficar uma delícia. Você pode utilizar para passar numa torrada, você pode utilizar para comer, inclusive, na refeição, lá no México, o pessoal come o guacamole com arroz e feijão, então, dê asas à sua imaginação, mas eu tenho certeza que você vai adorar essa receita com abacate, que olha, que é cheia de substâncias anti-inflamatórias, antioxidantes, o que a gente está aqui, ó, abacate, gordura boa, fibra, potássio, tomate, licopeno, excelente, cebola, quercetina, ótimo para a nossa circulação, ótimo para a nossa saúde, ação antimicrobiana, antiviral, antibacteriana, o alho, nem se fala, pessoal, propriedades hipotensoras, né, controla-se a pressão arterial com o alho, anti-inflamatório, antioxidante, antimicrobiano, limão também, quantos benefícios do limão, o sal, um pouquinho de sal só, não precisa ser muito sal, e a pimenta do reino, que também tem vários benefícios com a piperina, então, essa receita é para você colocar no seu dia a dia, e eu tenho certeza que você vai adorar e também que a sua família vai adorar. E pessoal, essa receita é a mesma que eu coloco no meu livro, O Código da Longevidade, onde eu te ensino os 100 melhores hábitos para passar dos 100 anos. Então, se você quer ter melhor circulação, se você quer controlar a pressão sem remédio, diabetes sem remédio, colesterol sem remédio, se você quer dormir melhor, se você quer perder peso, se você quer fazer atividade física, se você não sabe por onde começar, se você quer controlar melhor a sua ansiedade e o seu estresse, você precisa ler o Código da Longevidade. O link está aí, no primeiro link da descrição, e também no comentário fixado. Então, clica agora no link, adquira o seu Código da Longevidade, coloque em prática as orientações que estão no livro, e pode iniciar a contagem regressiva para a sua vida melhorar. Tá bom? Vai lá, lê o livro, é formato digital, tá pessoal? Não é em formato impresso para o pessoal não ter dúvida. Vamos aqui para o nosso chat enquanto eu como a minha maçã. Vamos lá, um grande abraço para a Sandra Regina Stankovski, Stokovski, minha parente, Migovski, Stokovski, lá de São Paulo, um abraço também para Célia Maria, lá de Goiânia, para Francisca Fagundes, do Rio Grande do Sul, para Eliette Silva, lá de Nanuque, Minas Gerais, para o Leandro Flores, lá de São Cepé, e também para Marisa Ruviário, lá do Rio Grande do Sul, um abraço para Leda Peçanha, para Luzanira Bernardo, do Piauí, para Eliette Silva, já mandei um abraço para ela, um abraço para a Bete Gomes, a Bete está chique, lá em Orlando, na Flórida, que isso, hein, Bete? Está bem demais, muito bom, um abraço para a Sônia Bonfim, para o Antônio Bento, de Suzano, para Felipe Alves, meu amigo Felipe Alves, que já compartilhou, e ó, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, deixa de resistir, deixa de fazer jogo duro, vem com a gente, vem para a família do canal do Tô João, aperta aqui embaixo no botão de se inscrever, e seja bem-vindo à nossa família. E se você já é inscrito, um beijo, um abraço, é uma honra, sou muito grato por ter você aqui com a gente, um abraço para a Rosália Rosa, ó, a Célia falando que compartilha com todo mundo, e você tem que compartilhar com todo mundo também, pessoal, um abraço para o Adair Almeida, para o Alves, lá de Milford, Massachusetts, pessoal, hoje aqui está muito chique, está todo mundo speaking English aqui na live, nega, bom, eu vou ter que fazer a live em inglês, todo mundo gringo, só o pessoal de fora, caraca, que isso, um abraço para a Tésia Cortez, para a Jane Teixeira, para a Lúcia Lima, e para a pastora D'Artel Carvalho, muito obrigado, pastora, um abraço para a Angelina Batista, para a Tânia Lanes, que está sempre aqui com a gente, que falou aqui, já já vou compartilhar esse vídeo no meu WhatsApp, pois é, você também, compartilhe esse vídeo no WhatsApp, compartilhe amor, não compartilhe ódio, não compartilhe inveja, não deseje o mal da pessoa, de quem quer que seja, não comemore a derrota do outro, a não ser que seja a derrota do Flamengo contra o Vasco, aí a gente vai comemorar, não a derrota do Flamengo, mas sim a vitória do Vascão, entendeu? Pegou a visão? É isso, um abraço para Ana Carla Evangelista, um abraço também para Afonso Viana, para o Carlos Fleury, Carlinhos Fleury, do meu lugar preferido neste Brasil, que é Florianópolis, eu amo o Rio, eu amo o São Paulo, eu amo o Nordeste, mas eu tenho que reconhecer que Florianópolis tem um lugar especial no meu coração, é isso, abriu o jogo aqui para vocês, em Florianópolis tem um lugar especial no meu coração, quem tiver a oportunidade de conhecer, não pense duas vezes essa cidade, o Rio também é uma cidade maravilhosa, mas Florianópolis não tem comparação na minha opinião. Um abraço para Marilda Rodrigues, para o Edu Van Halen, para o Leandro já mandei um abraço, para André Monteiro também já mandei um abraço aqui, pastora D'Arteo Carvalho passou a visão aqui da receita, um abacate, um tomate, meia cebola, dois dentes de alho, joga tudo, mistura tudo e joga suco de meio limão, sal e pimenta, fechou, não tem dificuldade nenhuma, e ó, nem suja a louça, porque você vai precisar de uma tigelinha, vai precisar de uma faca e de uma tábua para cortar, e vai precisar de uma colher e de um garfo, só isso, só isso, olha que maravilha, ainda é sustentável, ainda não vai te dar trabalho, essa receita realmente é a minha preferida, um abraço aí para o Afonso Viana Jamandei, para Andréa Monteiro Jamandei, Marisa Araújo Caldas, um abraço, um abraço também para Carmen Oliver e para Cláudia Martins Corrêa, maravilha pessoal, olha, vocês são maravilhosos, eu amo estar aqui com vocês, por mais que sejam alguns, poucos minutos, é uma das partes preferidas do meu dia, estar aqui falando com vocês, e eu espero que vocês também aproveitem esse momento que nós temos juntos, eu agradeço o seu tempo, agradeço a sua atenção, e olha, se você quiser aceitar um conselho meu, não saia do nosso canal, continue aqui, continue assistindo os nossos vídeos, porque eu tenho certeza que eles vão melhorar a sua vida, desde que você coloque em prática tudo que a gente conversa aqui, não adianta você só ficar assistindo, ah, nossa, que legal, realmente, não, tem que colocar em prática, por isso que eu faço questão de trazer a fruta, de comer a fruta com vocês, de fazer o suco, de tomar o suco com vocês, para vocês verem que eu também faço, tá, e se vocês me seguirem no Instagram, arroba, drjoaomigovski, que também está o link na descrição, vocês vão ver que eu faço atividade física quase todos os dias, que eu sempre como de forma saudável, é claro também, que eu vou, ontem eu comi um hamburguinho, às vezes rola uma pizza, um japa, eu gosto dessas coisas também, porque eu sou humano, mas vocês vão ver que via de regra, a minha dieta é boa, o meu hábito alimentar é bom, eu faço atividade física, e ó, outra coisa também, pessoal, eu estou sempre para cima, sempre feliz, e eu tenho certeza que é por conta do estilo de vida também, e eu sei que você pode se sentir dessa forma também, beleza? Ana Carla, evangelista perguntando, receita desinflamatória, tem? Ana Carla, o guacamole, olha, se bobear, é uma das receitas mais desinflamatórias que existem, então pode colocar na tua dieta sem medo, tá bom? ó, preparei dois vídeos para vocês, tá bom? Esse aqui, sobre as melhores folhas para combater a má circulação, e esse aqui, sobre as melhores bebidas para combater a má circulação também, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo para você e para sua família, até a próxima, amanhã estarei de volta, tchau, tchau pessoal! Tchau!